Começa agora, programa Balada Country, oferecimento, atual autopeças, o preço mais justo da cidade. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil, o que entra no ar a partir de agora, e hoje nós vamos fazer uma mistura, vamos misturar a boa música sertanejo com o melhor do forró pé de serra. Hoje é dia de, oh, hoje é dia de forró pé de serra aqui no Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil. Sabe por quê? Nós estamos aqui no Boteco do Choradão, onde está acontecendo o evento do escritório Telefone Mudo, que é um escritório responsável por gerenciar várias carreiras artísticas pelo Brasil afora. Hoje tem que botar o peso pra falar e, pop, arrede ele pro lado, pegar o controle da TV e aumentar, aumentar sem quantia, porque, oh, Balada Country, tá no ar, bora! Balada Country, tá chegando Balada Country, tá chegando Balada Country, tá chegando A festa já vai começar Balada Country, tá chegando Balada Country, tá chegando Balada Country, tá chegando A festa já vai começar Vem, sua blusa, bota calça até Ah, que prazer estar com eles mais uma vez aqui, Chama Chuva! Bom menino! E aí, Cezinha, beleza? Balada Country, tamo junto Eu tô bom! Vem cá, Chama Chuva tá chegando com uma novidade muito legal pra gente, né? Ué, cara, cê viu aí? Uma novidade quentíssima, que agora a gente faz parte do escritório do Telefone Mudo É o mesmo escritório do Chonadão, do Trio Parada Dura e a gente chega agregando o nosso forrozinho Universitário, Pé de Serra, nesse time maravilhoso que já é vitorioso A gente tá muito feliz! E a música sertanejo e o forrozinho Pé de Serra tem tudo a ver, né? Demais! Vem do sertão brasileiro, né? Então o forrozinho também é sertanejo Então a gente tá aí pra agregar, pra misturar, trazer o forrozinho pra poder a galera dançar um pouquinho coladinho também, não só ficar batendo bota, né? Esse ano de 2024 pra 2025, a banda completa 25 anos de estrada Então pra 2025 nós estamos preparando um ano cheio de novidades, muita coisa legal, comemorações, música, parcerias Então essa nova fase do Chama Chuva vai colocar de novo aquele valor que a gente conseguiu galgar nos anos 2000 Pra que todos e novos fãs, novas fãs venham conhecer o nosso trabalho E nada melhor que completar 25 anos com a maturidade que a gente tem, com a equipe que a gente montou agora Com as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, assim como você, a gente já se encontrou por aí nas baladas E é muito bom ver que todo o tempo tem seu tempo, né? Todo acontecimento tem seu tempo Então o pessoal pode se preparar e esperar que 2025 Chama Chuva vai estar com muita coisa legal A banda, originalmente, é de onde a banda? Nasceu no Espírito Santo No final... O forró Pé de Serra é muito forte É, muito forte lá Lá é conhecido como a capital mundial do forró Pé de Serra Nasceu no final dos anos 90 Lá em Taúna, no Espírito Santo Veio pra Belo Horizonte Onde fez show pra mais de 30 mil pessoas e erradicou-se aqui Porque daqui ficou mais fácil, o escritório montou aqui E aí foi pra São Paulo, Rio de Janeiro, Europa, Estados Unidos, Brasil, é E aí a gente consolidou aqui, família aqui, ficou mais fácil Estamos aí até hoje Eu tô perguntando isso porque Eu tô com... vou fazer 17 anos de programa já E a gente vê muito tocar vocês aqui no estado de Minas Gerais inteiro, né? E tem um detalhe, gente O cantor, o artista que faz sucesso em Minas Gerais Ele faz sucesso no Brasil Porque Minas Gerais é gigante Minas Gerais é um continente, né? Exatamente Minas Gerais tem 800 e tantos municípios, né? Pois é E a gente saber que a gente é reconhecido nesses 853 municípios Onde a gente chega, o pessoal Ah, já ouvi falar Ah, já escutei Ah, eu gosto de vocês Isso pra gente é muito gratificante Então essa parceria com a Telefone Mudo Veio pra solidificar tudo isso que a gente já tem E fazer aumentar um pouco mais E trazer mais colaboradores E que as pessoas que vão ganhar conheçam É o público que vai ganhar com isso, né? Então, o pessoal pode aguardar que o Chama Chuva Completando 25 anos de carreira Com muita coisa boa Com muito show Com muito lançamento, né? É isso aí, Cezinha Obrigado, viu? Obrigado a todos que assistem o Balada Country Valeu Um beijo do Chama Chuva Tá do meu lado aqui o Vaguinho O Vaguinho é um cara que acredita muito No Chama Chuva, né, Vaguinho? Demais da conta Eu sou um dos fundadores da banda Desde 1999 E acredito demais É a melhor banda de forró do Brasil, Cezinha É uma das mais conhecidas É uma banda que o povo ama, né? Ama demais da conta E nessa parceria que a gente tá fazendo, meu irmão A Chama Chuva tá com a Telefone Mudo, né? É... Parceria que iniciou recentemente E a gente tá muito feliz É... Em participar juntamente com a Conecta... A Conecta Mix Então, cara Eu tenho certeza que será sucesso E a gente vai trabalhar muito Pode ter certeza disso A maior e mais completa loja de autopeças de Minas Gerais Acabou de chegar em Betim Aqui na atual autopeças de Betim Você encontra a peça que você precisa para o seu carro Seja ele nacional, importado, novo, seminovo Ou até mesmo aquele mais usadinho Tenho certeza que aqui tem a peça com preço mais justo da cidade Então, você de Betim, toda a região Fica ligadinho Porque a partir de agora Nós temos mais uma unidade da atual Agora, aqui em Betim Atual Autopeças O preço mais justo da cidade Os dias de hoje são muito corridos A gente vive numa correria tremenda Parece que os dias são até mais curtos, né? Mas eu tenho uma dica muito legal pra você Vem comigo Esse negócio de lavar roupa em casa, gente É coisa do passado A gente busca agilidade Rapidez E, claro Um bom serviço E a Lavadeira Oceano Oferece tudo isso pra você Obrigado, Gerson Gente, vocês não têm ideia Lavadeira Oceano, Gleiton Salva a vida da gente E é isso, gente Roupa limpa Tem cheiro de felicidade Olha aí quem tá comigo aqui Marcelinho de Lima Bom demais, GV, meu amigo Eu tô Deixa eu te falar Aonde você tá A gente fica feliz Hoje a gente tá é alegria, né? Principalmente você que tá Nas festas aí Cobrindo as festas Bom demais Muito bom GV Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo bem, Marcelinho Marcelinho Hoje a gente tá num evento Aqui muito especial Da empresa Telefone Mudo Tá agregando mais um Mais um valor Pra nossa música, né? Que é o Chama Chuva É, fico muito feliz Explica pro pessoal de casa O que é que um escritório Como o Telefone Mudo Faça É o escritório Telefone Mudo É o escritório que Dedica-se 100% Aos artistas A gente fica muito feliz Porque a gente sabe Que a gente tá sendo Muito bem cuidado E essas tarefas não são fáceis Do escritório A demanda é muito alta Mas quando a gente tá num escritório bacana Igual o Telefone Mudo Tudo se torna mais tranquilo A gente tem mais tempo pra gente compor Tira várias atividades que Às vezes a gente fazia Então, acho que toda artigo Por isso que toda artigo de sucesso Tem um grande escritório Por trás São muitos anos E graças a Deus Fazendo aquilo que a gente ama fazer Tamo com um trabalho novo aí Que é o de Lima Só o Ouro Que tá indo muito bem O pessoal tá curtindo bastante Uma roupagem nova Assim do Marcelinho de Lima Cantando aquelas músicas Que eu sempre tive vontade de cantar Então tô num momento muito feliz Da minha carreira Fazendo muitos shows Com equipe maravilhosa Com escritório maravilhoso Tá tudo ótimo O telefone Mudo Eu posso dizer com clareza Porque já tem Vai pra quase três anos Dois anos e meio Que eu tô fazendo parte Desse escritório A cada dia A gente vem desbravando Mais e mais Nosso ramo Minas Gerais já é um país Que é muito grande O Brasil então Nem se fala Mas tamo aí Todo final de semana Fazendo shows Levando alegria pro povo O que eu gosto de você Marcelinho Que você faz um show Com qualidade Você não fica muito preocupado Com o que os outros Estão fazendo Você foca no seu trabalho Você faz o que você Acredita que o seu público Vai gostar Eu acho que o que emociona a gente Com certeza vai emocionar Outras pessoas E a gente tem que ser Original A gente tem que levar A verdade Então como é que você vai chegar E não vai cantar a verdade É isso que eu tento levar Para os meus shows E é uma receita Que dá certo Que já são 25 anos Que nós estamos aí Na noite Alô Cézinha Você me pega na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Tentei ser pedido Mas esquecer a novagem É todo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Eu sou o Renato Multifolhas E estou aqui para falar Da força do agronegócio Hoje a Multifolhas Está presente Na rede de supermercados BH e Marte Minas E na rede de sacolão Horte Linhares Aqui na Multifolhas Zelamos pela qualidade Dos nossos produtos Desde a colheita Até a sua mesa Multifolhas A força do agronegócio Programa Balada Country O meu par Mas eu gosto demais Já dancei muito Chama Chuva E vamos embora Continuar dançando E curtindo Ternos a vigor Ternos a vigor Eu uso Eu indico Tá com fome Sim, o Chama Chuva Eu sou seu e mar Eu sou seu e mar E sou seu e fim Meu amor É a imensão Eu falei pra você Eu falei que tava demais Da hora Tá na hora da gente ir embora Mas a voz do outro lado Muito obrigado por estar aí Muito obrigado pela audiência Obrigado por você Ser parte da nossa Uma mira certadinha Ó Beijo no seu coração E até o próximo programa Tchau Você acabou de assistir Balada Country Oferecimento Atual Autopensas O preço mais justo da cidade